Pra não ser pra sempre Dessa vez a dizer tem que ser diferente Não me deixe sozinho e mesmo vou Esse pouco me deixa cada vez mais louco E que se acabe os segredos E que se aumente os desejos E assim quando eu te vejo Que mude o destino por um minuto Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Me aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei Que meu corpo encontre em seu corpo No prazer absoluto E assim quando eu te abraço Ainda aperte em seus braços Por um minuto De um jeito que só você sabe De um jeito que só eu sei